Boa noite a todos. É uma alegria imensa receber vocês essa noite, nesse evento tão importante aqui para nós do Núcleo Espírita Amor e Paz. Eu vou fazer uma breve apresentação do nosso companheiro Breno. Breno Ortiz Tavares Costa, nasceu em Marília, é de família espírita, sua família está aqui hoje, parabéns. Ele sempre esteve envolvido com a doutrina, tendo participado de diversos cursos aqui no Núcleo Espírita Amor e Paz. Atualmente ele ministra o curso às terças-feiras intitulado Estudo das Obras do Espírito André Luiz, além de realizar palestras em Marília e região. É autor de outros dois livros, Depressão e desmitificando o mundo espiritual. Desde a infância, experimentou de maneira constante o fenômeno do desdobramento, vindo mais tarde a desenvolver a psicografia de forma intuitiva. É administrador da página www.avidanomundoespiritual.com.br. Um dos fundadores da ONG Projeto CMA Amarilha, prestando assistência às crianças carentes. Formação profissional. Formado pela Univem em Direito. É atualmente Juiz Federal do Trabalho em Bauru e professor de Direito e Processo do Trabalho. O Breno é um companheiro querido, um amigo aqui do Núcleo. Um estudioso da doutrina. Ele tem bastante facilidade na interpretação, na assimilação dos conhecimentos e tem didática para passar esses conhecimentos. Nós sabemos da importância valiosa dos trabalhos de Francisco Cândido Xavier. De tal maneira que quando nós estudamos toda a sua coleção, principalmente a coleção André Luiz, isso amplia muito a nossa visão da dinâmica de funcionamento do mundo espiritual. E o Breno, ele tem essa facilidade de fazer uma releitura, porque muitas vezes fica um pouco difícil a interpretação. Isso ele vai falar um pouquinho durante a palestra. E como ele tem essa facilidade de passar as informações, foi isso que ele fez nesse livro. Ele traz pontos fundamentais, informações muito interessantes do livro Nosso Lar. Ele vai fazer um resumo, uma avaliação, uma análise, de forma que fica mais fácil o entendimento dessa obra maravilhosa do Chico Xavier. Mas isso quem vai falar é ele. E eu já vou passar a palavra para ele. Breno, parabéns por mais esse livro em nome aqui da diretoria do Núcleo. Parabéns para a família. Fique à vontade. Boa noite. Tudo bem? Bem, eu agradeço as palavras da Karina. Agradeço a casa por estar me recebendo. Agradeço a todos vocês que vieram muitos para prestigiarem o lançamento, outros porque é o dia de segunda-feira e já tem esse costume de vir. Vamos tentar fazer um dia proveitoso, tanto para conhecer o livro, quanto avançar em conhecimento da doutrina espírita. É isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Dessa forma eu dividi a apresentação da seguinte forma. Primeiro eu vou explicar rapidamente de onde que surgiu a ideia do livro, para vocês entenderem um pouquinho o meu ponto de vista. Depois nós vamos para perguntas e respostas que foram enviadas. Como a Karina falou, tem um site que é a vida no mundo espiritual. É o nome da coleção André Luiz. Quando eu comecei o curso aqui de terça-feira, eu falei, vou montar um site. Aí eu fui pesquisar, não existia esse domínio. Falei, então vou pegar para mim, né? Ninguém tinha usado ainda. Aí eu usei. A vida no mundo espiritual.com.br. E muitas pessoas mandaram perguntas. Aí eu selecionei as que eu achei mais interessante que para a gente analisar ao longo da noite. Até umas 10, 11 horas, ninguém está com pressa, né? A gente tem bastante tempo. Estou brincando. É rapidinho. Bem, a ideia do livro. Eu passei no concurso em Minas Gerais. Quando eu voltei para Marília, foi mais ou menos em 2011. E aí eu voltei a frequentar a reunião mediúnica de quinta-feira. E logo no início dessa minha volta, uma médium vidente, ou seja, uma médium que consegue ver pessoas que habitam a quarta dimensão da matéria, pessoa, disse que via um espírito segurando uma pilha de livros e falando que eu tinha que começar um curso. Eu falei, mas será que é isso? Eu não entendi nada. E o tempo passou. Eu tive aquela conversa com o meu tio, que eu contei para quem veio no outro lançamento, perguntando em que eu devia estudar no Espiritismo, eu queria me aprofundar, que eu precisava disso. Ele estuda André Luiz. E aí eu comecei a estudar André Luiz. E aos poucos eu fui ganhando toda a coleção André Luiz. Fui ganhando mesmo. Um me dava um, um me emprestava outro. Quando eu vi na minha escrivaninha, estava lá a pilha de livros. Falei, ah, é isso daqui que ele está falando. E como eu me encantei com as obras André Luiz, falei, é isso. E aí eu fiz uma proposta para a diretoria da casa. Foi em 2012. Daí a gente começar o curso, A Vida no Mundo Espiritual. Um curso sobre as obras André Luiz. Nós temos aqui na terça-feira, às oito horas. Nós já estamos no terceiro ano do curso. Eu comecei sozinho. Depois meu tio já entrou me ajudando, né? Lá pela quarta, quinta aula. Ele gostou da ideia. Entrou como revisor. E hoje o João Neto, um amigo querido, me ajuda na exposição. A gente intercala. E estudando as obras, preparando as aulas, né? Eu fui verificando algumas coisas. Se o negócio ajudar, vocês vão ver o que é. Se ele não ajudar, não vai dar. Ah! Havia muito, mas muito. Quando eu falo é muito, é muito mesmo. Conhecimento. Em cada página dos livros. São treze livros. É muito conhecimento. Você vê como a mediunidade do Chico é fantástica. Porque ele retrata palestras que o André Luiz recebeu de espíritos que vivem em dimensões superiores. Nós vamos ver aqui essas questões das dimensões. E traz com um poder de síntese fabuloso. Cada página daquela tem muito conhecimento. Muita coisa. Só que esse conhecimento, às vezes, fica um pouco escondidinho. Tanto na profundidade do ensinamento, que às vezes é um poder de síntese muito grande, quanto que o livro foi escrito em 1950. Então, muitas vezes, André Luiz precisou ser sutil. Ele não teve como ser mais incisivo. Porque nós não tínhamos ainda como entender aquilo. Então, ele foi sutil em algumas passagens. Mas, quando você analisa de forma bem concentrada, você vê como tem informação ali, naquelas passagens sutil. E a maioria das pessoas não gosta de ler a fundo das obras do André Luiz. É uma verdade. É um livro pesado mesmo. Porque é um livro que não foi feito para ser um romancezinho. Não é um livro para você ler. Ah, estou lendo um romance. Ele tem uma história boa, interessante. Quem é aqui de terça-feira sabe disso. Só que, no meio da história, ele traz enormes lições. Grandes lições sobre o mundo espiritual. Traz muita informação mesmo. Importante. E a obra? Por que a gente estuda André Luiz? Porque a obra é muito idônea. Ela foi psicografada pelo Chico e apresentada pelo Emmanuel, que era o mentor do Chico. O Emmanuel fez todos os prefácios do livro André Luiz. De todos os livros do André Luiz. Mostrando a sintonia que existia entre a espiritualidade que assessorava o Chico Xavier e o que o André Luiz queria trazer. Então, a fonte, ela é muito forte. Você pega que o livro, ele foi escrito por volta de 1950. De lá pra cá, são quantos anos? Olha, professor de matemática, não é? 65. Aí você pega. São 65 anos em que todas as obras mediúnicas, aí eu estou respondendo pra ela, que mandou essa pergunta, todas as obras mediúnicas de médiums conhecidos e de espíritos conhecidos, espíritos conhecidos, confirmaram aquilo que André Luiz falou. Todas? Todas. E mais, em nenhum momento a ciência desmentiu aquilo que André Luiz trouxe. Ao contrário, foi afirmando a ciência está correndo atrás do que André Luiz disse, o que ele trouxe nos livros dele. Ele explica a questão do átomo ser divisível na época em que ninguém sabia disso. Ele explica a questão das células-troncos. Ele explica essa questão de que vivemos em universos paralelos, o que a ciência está avançando agora nisso. Eles já concluíram que é essa a única explicação para o funcionamento do cosmos. Então, ele está lá, a fonte é muito forte. Até hoje, nenhum médium, nenhum desmentiu o que André Luiz disse. Ao contrário, quando você pega, por exemplo, o médium Divaldo, que hoje, creio, seja o mais respeitado atualmente, pelo espírito Manuel Flomeno, ele fala, podemos dividir os períodos que dizem respeito ao desdobramento das revelações espíritas, a respeito do mundo transcendente, em antes e depois de André Luiz. Olha o que é que fala, em antes e depois. Embora tenha havido contribuições valiosas de outros médiums no exterior e no Brasil. Ninguém, ó, repetir, saiu de volta com o Manuel. Ninguém, até hoje, até o momento, depois de apresentar o espiritismo, conseguiu ser mais fiel e profundo nas informações em torno da vida no corpo e fora dele. Porque fora dele não é morte, é a vida que continua fora do corpo. denso. Estudar a fantástica obra do mensageiro espiritual é dever de todo aquele que deseja compreender a vida e os fenômenos em torno da morte, assim como da sobrevivência do espírito. Então, além de todos os médiums e a ciência trazerem confirmação do que André Luiz disse, nós temos aí essa declaração recente do Manuel Flomeno. Então, essa foi a ideia de trazer o livro. Nós trouxemos o livro de forma leve, a história dele está bem resumida, bem leve, com alguns trechos, mas ao mesmo tempo ressaltando o que é o conhecimento principal. E eu vou trazer um pouquinho disso aqui para vocês hoje. Quem não concordar, é aquilo que eu recomendo. Chegue em casa, apague a luz, facilita o ato mediúnico, chamo André Luiz, chamo Chico Xavier e briga com eles. Porque o que eu vou trazer aqui para vocês é fundamentado neles. E é seguro o que eu vou trazer para vocês. Talvez vocês possam ter enxergado o que eu vou mostrar aqui, mas é seguro. Não é porque eu estou falando, é porque André Luiz está falando, Chico está falando, Emmanuel está falando e todos os outros médiums ao longo do tempo confirmaram o que eles falaram. E o livro traz esse conhecimento e o que eu fiz, ele forma a ideia, já adiantando, é fazer isso com toda a coleção André Luiz. A gente vai trazer tudo, quero ver no mecanismo da mediunidade o que vai acontecer. Mas a ideia é essa. Só que esse daqui ele forma a base de todos os outros. Eu uso todas as 13 obras André Luiz para explicar o nosso lar. Desde o primeiro, desde o primeiro. mas de forma leve, quem já lê meus livros sabe que eu gosto de escrever de forma bem leve, bem simples, de fácil leitura. Mas, vamos para a parte interessante. Quem acertar vai ganhar depois um passo segunda-feira que vem. Hoje não vai ter, fica para segunda-feira que vem. O livro não que vocês têm que comprar, gente, porque o livro vai a doação para o ONG CBA. Olha essa pergunta, hein? E aí? Quem veio no curso de terça sabe. André Luiz era uma pessoa ruim, uma pessoa má para acordar no umbral. Olha onde ele acordou. E o que é o principal, que a gente quer saber? Iremos todos para esse lugar? E aí? Porque o Espírito tem medo de acordar com a cara na lama. E eu sempre ouvi isso. inclusive antes de estudar a fundo do André Luiz, eu pensava isso. Bem, eu vou lá para o umbral, fico lá um mês, um ano, não sei, não sei. Depende do que tanto que eu errar aqui, né? Fico lá, aquele periodozinho. Depois alguém me resgata e me leva para alguma colônia. É isso que a maioria do Espírito acha. O que vocês acham? A gente vai para um... Tem que ir para esse local? Vamos segurar a resposta que eu trouxe um vídeo para vocês. É do filme Nosso Lar. Dois minutinhos de vídeo só para a gente relembrar tanto o umbral quanto a colônia. Vamos relembrar o que o André Luiz traz no livro. Dois minutinhos de vídeo só para a gente trazer essa lembrança de volta para mim. Não assusta não porque está no filme, hein? É bom assustar um pouquinho. Um pouquinho. Ajuda. Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. acordei numa dimensão chamada umbral. Uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. a vida é fonte. Está bem, eu vou lhe contar um pouco da história desse lugar, mas preste atenção, que eu vou dizer tudo uma vez só, combinado? Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação, nosso lar foi construído no século XVI, tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver, ali temos a União Divina, que trata dos assuntos das esferas superiores, junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios do esclarecimento e comunicação, que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra, entre outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração, que fica ao lado do Pavilhão da Reencarnação. Eu devo confessar, eu gosto muito. Por quê? Um dia você vai saber. A Praça Principal abriga em cada uma das seis pontas da estrela o Ministério. Existem 72 ministros na cidade, André, assim como um sopro de Deus. Eu vivi um novo paradigma. Vivia pessoas indo embora para renascer na Terra, mas deixando tristeza para trás. E aí, lembraram como é que seria um umbral? A gente precisa ter medo do umbral? Dá um pouquinho de medo, né? Olha o que André Luiz fala. Em verdade, não foram um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorveram-me. A existência terrestre, que a morte transformaram, não foram assinaladas de lances diferentes da claveira comum. Ou seja, eu não era uma pessoa ruim, não saia matando ninguém. Mas, vivia de forma... Aí entra o que a gente fala do que está no Evangelho, do materialismo. Materialismo nesse sentido. Dos vícios, da entrega apenas à ganância. Não pensar em ascender espiritualmente. Mas a entrega somente ao lado negativo da matéria. E é que a análise que a gente faz. André Luiz explica que não poderia ser considerado uma pessoa ruim, má ou criminosa. Mas, em sua vida física, alimentou apenas ideais materialistas e imediatistas. Logo, sua vibração mental moldou-se grosseiramente. E este era o motivo por estar no local infeliz do plano espiritual. Com o qual se sintonizava. E aí que é a principal questão. Quando desencarnarmos, nós vamos perder o corpo físico. Que é formado por uma matéria tridimensional. E vamos passar a viver em um universo que é tetradimensional. É a quarta estado da matéria. Tem o quinto, o sexto, são infinitos. E nós iremos viver na esfera espiritual, ou na esfera vibratória, em sintonia com a nossa mente. Com o nosso espírito. E nós vamos fixar essa sintonia conforme nossos hábitos mentais de hoje. Conforme nós levamos a nossa vida, nós estamos estabelecendo a nossa sintonia mental. Quando desencarnarmos, nós vamos ser atraídos para a esfera vibracional correspondente a isso. Porque o chamado mundo espiritual designa os universos paralelos ao nosso. Foi o termo possível a ser utilizado em 1850. São universos paralelos, formados de matéria tanto quanto aqui. Vocês viram, André Luiz? Não estava andando em ônibus, não tinha mão de prédio, não tinha árvore, não tinha rio. E tem muito mais. Quando você lê o nosso lar, prestando atenção nisso, ele cita muita coisa. Até banheiro. Ele cita de tudo. Ele cita. Ele ainda coloca assim. Me chamou a atenção o banheiro. Ele coloca, chama a atenção lá e a gente lê e não presta atenção. O que é que está lá o banheiro? Decorativo? E aí nós temos esse desenho. Dos cidades do além, feito pelo Chico Xavier. Que demonstra as faixas vibratórias. Só que há um grande engano quando você olha para essas faixas vibratórias e não entende que ela está designando frequências vibratórias da matéria. E não que o mundo espiritual é achatadinho, que não anda baixinho. É uma faixazinha. Você passa a faixa. Designa. Tem uma frequência mais densa, que está do nosso lado. Que é aquele umbral feio onde André Luiz acorda. Um um pouquinho melhor, que já está cheio de colônias espirituais boas. Quem chegar lá já está ótimo. Nosso lar. Esses três aqui designam o chamado umbral. E você tem outras faixas. Porém, aquilo ali não é uma faixazinha. Cada faixa daquela designa uma frequência vibratória de um mundo paralelo à Terra. São esferas vibratórias. São mundos paralelos. Nós temos várias terras e universos paralelos. Nesse próprio livro, Cidades do Além, Chico Xavier, ele desenha, de forma um outro desenho, que ele é mais complexo, eu não trouxe, revelando a existência de doze esferas vibratórias. Seriam quatro mais densas do que a nossa e que as outras religiões chamam de trevas. Não, não, o próprio espiritismo. Nos livros do André Luiz, trevas, abismos, inferno. Mas não está baixo, está mais denso. É uma frequência vibratória mais densa. E outras, qual cálculo aí, matemática? Quatro menos sete, dois, sobra um, cinco nós. E outras sete mais sutis. Sendo que das sete mais sutis, três, são as esferas do umbral. Formam as esferas do umbral. Imagina o seguinte, você está aqui, essas três aqui, são mundos paralelos ao nosso, que é o chamado umbral. Ah, eu não acredito nisso. É o que eu falei. Isso está claro no André Luiz quando você olha de forma atenta. Quando você entende certinho o que ele está falando. Então, o umbral designa as esferas vibracionais próximas à nossa. São mundos paralelos ao nosso. E lá tem países, tem cidades, tem governantes, políticos, religiões, tem grupos dominantes. Ora, se aqui é organizado, lá também é organizado. No livro Os Dragões, de Wanderlei de Oliveira, ele descreve uma cidade com 40 milhões de habitantes. É uma metrópole, em um mundo paralelo ao nosso. Tem mar, tem oceano, tem rio, tem tudo isso. Ah, mas e lá? Mas no livro dos Espíritos fala que o Espírito puro. É que o livro dos Espíritos é a base do Espiritismo. Então ele fixa respostas gerais. A partir do André Luiz, ele vem trazendo como é que funciona aí do seu lado. Quando você pensa em Espíritos puros ou muito evoluídos, que vivem em dimensões muito sutis, a gente não tem nem informação de como é lá. Porque lá a matéria e a vida estão em uma diferença tão grande, a gente não tem nem como entender. A gente está lutando para entender como é que funciona aqui do lado. Não tem como entender como é que funciona longe dali. Então André Luiz não era uma pessoa ruim, propriamente dita. Mas em razão de seus hábitos mentais, estava em sintonia com a esfera espiritual ainda atrasada, a qual conhecemos como umbral denso. O próprio Chico chama umbral denso, umbral médio e umbral sutil. Porque são três esferas vibratórias que a gente chama de umbral. E por que tem esse nome umbral? O que é umbral? Umbral é isso, não. O que é umbral? Onde que vem esse nome umbral? Aqui mesmo, vamos imaginar um não espírita. O que ele chama de umbral? Umbral da porta. É o hall de entrada, é a passagem. Por quê? Porque essas esferas vibratórias, no estágio atual de desenvolvimento da humanidade, elas servem de passagem. Ou você desencarna e vai viver em uma colônia espiritual. Por exemplo, o nosso lar. Todo mundo achou bonito, legal, não é? Ou você vai viver lá e fica um tempo lá e volta a reencarnar, ou você ascende para esferas melhores ainda. Vai depender do seu nível de evolução. Então são colônias de transição. São esferas ainda não habitadas de forma permanente. Quem vive nelas ou é para voltar a reencarnar, ou é para ascender para dimensões superiores. Por isso o nome umbral. São passagens ainda. Seja para voltar, seja para ir. E por isso que o nosso lar, quando você procura a classificação dele, pelo menos em 1950, era uma colônia de transição. E aí? O que vocês acham? Depois disso tudo que eu falei. Tem entretenimento lá? Para mim basta ter a net, o Oscar, para poder assistir o Corinthians. Será que transmite? Podia transmitir, né? Vamos ver o que o André Luiz fala. Ao chegar ao campo da música, André Luiz ficou encantado com a sua beleza. Luz esbanhava o extenso parque, parque, e linda música planava no ar. André Luiz observou muitas pessoas passeando pelo parque, e notou que havia um coreto central, mas que também havia outras passagens para outros grupos musicais. Eles chegaram em um parque muito grande, que no centro tocava uma música principal, e nos cantos desse parque outros estilos musicais. Você vê que tem entretenimento. Tem muito mais. A gente tem que pensar o seguinte, se aqui é a escola, lá há de ser mais complexo do que aqui. E tem que ser no mínimo, mas há de ser mais complexo do que é a vida aqui no mundo físico. Então a resposta é, existem muitas formas de entretenimento. E outra pergunta, existe dinheiro? Todo mundo conhece o Bônus Horas, né? Bastante gente conhece o Bônus Horas. André Luiz cita no nosso lar Bônus Horas. E tem, tem dinheiro. Olha o que ele fala no livro. Na entrada do parque, Lizias pagou, isso aqui está entre aspas, que André Luiz falou, pagou o ingresso para entrar. Pagou. Ah, mas nosso lar não é só um quantificativo de... Não, é dinheiro. Deles lá. Que quantifica o tempo de trabalho. E o que é o nosso dinheiro? Não quantifica o tempo de trabalho. Quando você está comprando alguma coisa, você está comprando, com o tempo de trabalho é seu. É a mesma coisa. Tem outras finalidades lá, porque já estão em outro conceito de vida. Econômico e social. Mas não deixa de ser uma forma de crédito que a pessoa tem. A informação que nós temos quando nós analisamos o nosso lar, é que muitas coisas são fornecidas pelo Estado. E muitas coisas já são incluídas no dia a dia. Mas outras, você precisa acumular capital para poder comprar. Como em qualquer outro lugar. E aí, não está no livro, mas é um relato meu, e há várias vezes eu me desdobrei para essas esferas espirituais aqui próximas. E nas esferas mais próximas, nosso lar já está em uma outra concepção. Nas esferas mais próximas, como por exemplo, quando Eleira Oliveira descreve o... aquela cidade metrópole de 40 milhões, é isso aí mesmo. As que eu fui visitar tinha favela, tinha bairros mais agressivos, tinha condomínio, tinha resort, é tudo isso. Porque são esferas onde ainda eles vivem, algumas vivem ainda em sistema mercantilista, não é nem capitalista. Feudalista. Tem umas que são feudos. Grupos de espíritos que dominam outros espíritos. Sistema feudalista. Quando você analisa a libertação do André Luiz, você vai ver que ele está descrevendo ali um sistema quase feudalista ainda de existência. São esferas atrasadas. Nosso lar já está em uma esfera mais adiantada. Por isso que é uma cidade já bem mais evoluída. E guerra? Ah, não é possível que tenha guerra lá no mundo espiritual. Tem ou não tem? Agora é fácil ficar falando sim para tudo. Eu vou pegar alguma para enganar vocês aqui. E tem reservista? Reservista? Tem então serviço militar obrigatório? É mundo. O que é espiritual para você? Tudo é corporal. Tudo é material. Você não tem como viver fora da matéria. O que muda é a frequência da matéria. Você não existe vida fora da matéria. Mais densa. Então, é outro nome. Porque está em outro tipo de matéria, mas é mais densa. Tanto que o André Luiz, um libertação, quando ele chega na cidade e absorve os princípios vitais daquela cidade e consegue se tornar visível ali, ele fala, me senti novamente encarnado. Aquele corpo era mais pesado que o corpo físico. O André Luiz fala. Ou seja, são dimensões. Mas é uma dimensão diferente. Mas é mais densa. Mesmo a fenômeno. Mesmo a fenômeno. mas ele se tornando visível, porque a matéria é diferente, mas é mais densa. Então, vamos ver o que o André Luiz fala no nosso lar. Nesse momento, o governador informou que eram necessários 30 mil trabalhadores adestrados. O que está dentro dessa palavra? Não, treinados. Ou seja, o governador da cidade está falando preciso de 30 mil homens que já foram treinados no combate. No serviço defensivo. E o que existiria serviço enquanto perdurasse a luta contra as forças infelizes. Ressaltou ainda que iriam avançar as bases para os limites vibratórios que dividem o umbral denso do umbral médio, já que não poderiam aguardar o adversário na colônia. Extraem-te aspas, porque foi o André Luiz que disse. E essa época, qual que era essa época? Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto aqui na nossa dimensão estava sendo travada a Segunda Guerra Mundial, as entidades infelizes que inclusive colaboram para essas guerras, utilizavam toda essa energia e todas as pessoas que desencarnavam num estado deprimente para levar e utilizar essa energia para atacar as colônias. Então eles sabiam que aquele momento era o momento de atacar as colônias. E por que eles queriam fazer isso? Porque quando você lê O Nosso Lar e as outras obras, você entende que O Nosso Lar, uma cidade que está em uma esfera superior, mantém diversos institutos de ajuda nas esferas inferiores. diversos, prontos-socorros, institutos, grandes, são minicidades e são fortificadas com armamento pesado, porque elas estão no meio de um grupo muito pesado que querem expulsar eles de lá. Então eles não querem essas colônias de transitório, porque essas colônias, como O Nosso Lar, auxilia no resgate de muita gente, como foi o caso do André Luiz. O André Luiz estava em uma esfera que seria umbral, umbral denso, não era mais denso que a nossa, um pouquinho mais sutil, estava lá, quando chegou a hora e levou oito anos de ser socorrido, ele foi levado para o Nosso Lar. Então eles não querem essas pessoas socorrer. Então eles vão lá e atacam mesmo. Tem sistemas defensivos muito fortes. No livro, quem comprar vai ler, ou quem já leu O Nosso Lar, chega uma mulher e quer entrar no Nosso Lar. Eles chamam o vigilante-chefe e falam ela não pode entrar. Mas por que não? Se ela entrar, ela vai causar desequilíbrio, porque ela ainda está associada àquelas entidades infelizes. Ela tinha feito setenta, oitenta abortos, não lembro exatamente o número, e ela ainda não aceitava que tinha cometido erro, não tinha ainda se arrependido. Você queria simplesmente entrar no Nosso Lar. Eles não deixaram entrar. E com a guerra, todo mundo ficava com muito medo. Então eles tinham cursos para os moradores do Nosso Lar controlar o medo. Era proibido ficar no Facebook postando mensagens ruins. Todo mundo tinha que pensar positivo. Consegue. Essa é uma das diferenças do mundo nosso, que é chamado tridimensional, do mundo tetradimensional. Nas doze esferas espirituais, esferas vibratórias, entre elas tem passagens. André Luiz chama de campo de saída. Irmão Jacob, no livro Voltei, chama de ponte luminosa. Tem outros que chamam de porta, mas são vórtices energéticos que eles passam. No livro Na Próxima Dimensão e Na Esfera, está na dimensão, na esfera do André Luiz, pega um transporte e vai para uma esfera superior, mais adiantada, que é onde, por exemplo, a mãe do André Luiz provavelmente morava. Então, essa é uma diferença do universo tetradimensional para o universo tridimensional. Eles se locomovem entre as esferas vibratórias. Não é algo fácil, mas quem sabe fazer, faz. Então, existe guerra. E você vê aqui o que ele fala. Iríamos avançar suas bases para os limites vibratórios que dividem o umbral denso do umbral médio. Ou seja, eles iriam até essas passagens para não deixar aumentar a força daqueles que já estavam ali. É guerra mesmo, gente. De outra forma? De outra forma. Mas é, não deixa de ser. Está dito ainda, não está? Existe tecnologia? Para se comunicar? Vocês estão conversando com os desencarnados aí? Olha a pergunta direita. Existe tecnologia? Eu posso pegar aqui meu WhatsApp e mandar para o meu pai? Que é desencarnado? Ou existe qualquer outra tecnologia que permite isso? E aí? Não, a pergunta se existe hoje, que é uma das perguntas que enviaram. Existe hoje uma tecnologia que me permite entrar em comunicação direta com as pessoas desencarnadas? aqui, aqui, na matéria tetradimensional, aliás, tridimensional, eu pego aqui um aparelho, eu ligo e entro em contato com quem está lá do outro lado. É. Não tem. Ah, viu? Não fica falando sim, chega uma hora que é não. mas André Luiz cita uma coisa que é interessante que eu trouxe para vocês e me ajuda a desmistificar um pouquinho. Ele cita um aparelho para se comunicar com uma pessoa que estava encarnada em estado de desdobramento. Como são esferas vibratórias, o pessoal lá em nosso lar se comunicando com uma pessoa que estava encarnada, mas ela se desdobra com a assistência dos guias espirituais dela, dos amigos espirituais dela, parentes, e utiliza um aparelho para se comunicar com quem está lá em nosso lar. Ah, mas não poderia fazer isso com a mente? Pode. No dia que você atingir essa evolução, você pode fazer isso aqui. Não precisa nem do WhatsApp. A questão é a evolução mental. E a realidade é não temos ainda essa evolução mental. Ali não vamos ter como desencarnar. Ninguém desencarna e muda. Ah, desencarnei e virei um santo. Virei um... tenho superpoderes, viajo com a luz do pensamento, me comunico com o mundo inteiro com o pensamento. Não. Eu vou desencarnar e vou continuar sendo o mesmo Breno com as mesmas limitações. Posso relembrar algumas coisas, melhorar um pouquinho, mas é bem gradativo. É bem devagar. Então eles têm aparelhos, tecnologia muito avançada, mas ainda não tem. Eu acho que é algo que está prestes a acontecer. Existem muitas linhas de pesquisa. É, eles estão pesquisando. Então, é que ainda não tem nada assim conforme, padrões. Tem várias linhas de pesquisa. Tem. Isso que é o interessante que vai ser legal em breve. Porque a ciência estuda cada vez mais à questão dos universos paralelos. Só que qual que é o erro deles? Olha, eu falando que está errado. O que você está achando? Na minha opinião, que avisou o Dr. Aloysio. Qual que é o erro deles? Eles imaginam o seguinte, tem um outro Breno lá que é surfista, que está pegando onda, e tem um outro Breno lá no outro, não que simplesmente são as pessoas que não estavam aqui que estão habitando lá. E que o espírito vai mudando de dimensão. Eles entendem que são realidades paralelas e tem vários outros Brenos. Tem mais um bilhão de Brenos fazendo uma única coisa diferente. Então quando eles conseguirem se comunicar com a dimensão paralela e ver quem está lá era quem estava aqui, aí você vai ter dado um salto. Ah, isso quer dizer que vai acabar com a mediunidade? É nenhum. Porque a mediunidade é um... O que é a mediunidade? É uma sintonia mental. É um ato mediúnico. É um trabalho em conjunto. Uma pessoa que está no mundo tetradimensional, no mundo espiritual, entra em contato com a minha mente, que está no mundo tridimensional, e nós dois juntos desenvolvemos um trabalho como se fossem duas pessoas aqui trabalhando. É pela mente. Então isso sempre vai existir porque isso é natural, essa da lei da natureza. Tanto vai existir aqui quanto existe nas outras esferas. Quando você estuda André Luiz, você vê que ele descreve milhares de reuniões mediúnicas lá. Lá nas esferas. Ou seja, está lá no nosso lar, eles fazem uma reunião mediúnica para receber um espírito que habita uma esfera muito mais evoluída. Seria muito penoso para esse espírito vir e se deslocar até eles. Então por meio do ato mediúnico ele faz isso. Consegue realizar essa comunicação. E aí um assunto um pouquinho, às vezes até controverso. E aí o que vocês acham? Tem espírito ortodoxo que vai explodir tudo? Me mandaram essa pergunta. Achei interessante porque para mim o espírito ortodoxo é aquele que nem aceita o que está no Chico. Aliás, aquele que só aceita o que está em Allan Kardec e Chico. Aí me mandaram essa pergunta. Por que os espíritos ortodoxos não aceitam as obras do Chico? Mas existe isso? Existe. Aí eu pesquisei. Tem várias comunidades, Facebook, site que fala que tudo que o Chico Xavier escreveu é besteira. Só acredita no que está no Allan Kardec puro e simplesmente. E por que que isso ocorre? Por que que nós temos esse fenômeno? Nós tocamos nesse assunto no lançamento de outro livro. Isso é natural. O espiritismo é muito novo. 150 anos. A maioria daqui eu tenho certeza que foi batizado. Quem não foi batizado? Tem quatro. O resto todo mundo foi. Ou seja, todo mundo veio da religião católica ou que não era religião católica evangélica. Então nós temos ainda a mente condicionada com as outras religiões. Isso é natural. Isso é comum. E aí essas pessoas, muitas delas chegam no espiritismo e procuram aquelas figuras. E quando pega a obra do Allan Kardec que é uma obra sólida, coerente, racional, seguindo Jesus, fala aqui, achei meus textos sagrados. São esses daqui. Nada que sai daqui eu aceito. Aí começa a interpretar daquela forma fanática, ortodoxa, e não aceita nada que sai disso. E aí não aceita nem o Chico. Então, eu não critico nenhuma religião fora do espiritismo. Então eu não vou criticar ninguém que está dentro do espiritismo. Cada um tem a sua forma de ver. como para mim tem mais lógica tudo o que o Chico escreveu, mas a explicação é essa, é natural, é da evolução, o espiritismo é muito novo. Vai demorar muito para consolidar e as pessoas irem entendendo que não existe um texto sagrado propriamente dito. São revelações da verdade, que a verdade é a lei divina, que nós vamos estudando e vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos entendendo o que ocorre em outras dimensões e vamos crescendo como pessoas. É algo que demora mesmo. Mas o Allan Kardec aqui, ele sabia que ao longo do tempo a linguagem e a ciência iriam evoluir e poderiam até mesmo negar algum fato que ele escreveu nas obras básicas. Ou seja, o pessoal é mais Kardec que o próprio Kardec. O Kardec sabia disso, ele era o bom senso encarnado. Então ele sabia que olha, o tanto que ainda vai evoluir. Ele via que as respostas eram muitas vezes assim, gente, não tem como explicar. A linguagem de vocês é muito pobre. Não tem, não tem como explicar o que você está perguntando. Muitas perguntas têm isso. E aí tem essa passagem da Gênesis. Ele, Kardec, escreveu isso. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. que se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, qualquer um, ele se modificaria nesse ponto. Ou seja, o espiritismo não acompanha a ciência. É para acompanhar a ciência. Se amanhã a ciência falar, ó, nesse ponto aqui está errado e está lá a pergunta falando de um jeito, o que vale é a ciência. nesse ponto vai ter que se modificar. Ou você vai ter que entender e aí que é o legal, tentar entender o que os espíritos falaram lá em 1850 com a linguagem de 1850. Que foi um exercício fabuloso. Eles conseguiram explicar que existe o universo paralelo em 1850 usando o nome mundo espiritual. E no livro Nosso Lar, a ministra Veneranda ela toca nesse assunto. Nosso Lar foi um dos primeiros livros, se não o primeiro entrando nesse mundo na questão de colônias, disse que teve que pegar o Chico Xavier e levar ele lá no Nosso Lar e mostrar para ele. E quando ele começou a psicografar, ele falou, mas aqui não existe. Cidades, animais, bosques, rios. Mas aqui não é possível que existe no mundo espiritual, que o mundo espiritual é para ser sem matéria. Pegaram o Chico Xavier e levaram ele no desdobramento. Vai mostrar aqui, porque o irmão André Luiz levou ele lá. E numa passagem, André Luiz de forma muito didática trouxe a ministra Veneranda falando a respeito desse fato. Por que que muita gente não aceita que o mundo espiritual não é espiritual no nome da palavra. É espiritual no sentido de que o espírito sobrevive à morte do corpo físico que passa a habitar a outra dimensão. Ele é imortal. Ele não vai desaparecer nunca. Vai lá para aquela, volta para essa, vai para outra. Vai mudando de dimensões. vai mudando de esferas vibratórias. E a ministra fala, ela iniciou a sua palestra ressaltando o fato de que muitos se surpreendem quando chegam à esfera espiritual e encontram formas de vida análogas à dimensão física. Graças a Deus. Imagina você chegar lá e ser totalmente diferente. Imagina você ser deslocado de repente para uma esfera vibratória de um mundo seleto. Você não sabe o que vai fazer. Vai enlouquecer. o Inácio Ferreira quando foi visitar essa dimensão mais evoluída, ele conseguiu ficar lá cinco minutos. Ele não conseguiu ficar mais tempo porque não tinha sintonia. Eu brinco muito nas coisas de terça-feira que nem eu falar para vocês agora. Ó gente, vamos sair daqui, vamos todo mundo para uma cidade onde seus governantes são espíritos evoluídos, tudo funciona de forma maravilhosa, tudo é perfeito, nada dá de errado. o nosso lar aqui na nossa dimensão. Só que aí você tem que esquecer falar mal do vizinho, tem que esquecer a picanha, a cerveja, o vinho, vai ter que esquecer o vinho, a lasanha, o corinthias, até que está bom aqui, não está tão ruim, vamos ficar por aqui mesmo, vamos deixar para mais tarde, a gente não vai ficar para a próxima reencarnação. Então é uma questão de sintonia. Então é parecido mesmo. E ela explica que isso decorre da natureza da evolução da consciência, justamente a gente vai evoluindo. Afirmou que estamos ainda na fase de ouvirmos as leis divinas quando encarnados e simplesmente ignorá-las em sua maioria. Está na nossa fase aí. A gente tem o ensinamento e ignora. Somos ainda guiados pelo mundo interior do egoísmo. Aí estamos caminhando para o finalzinho. É o que ela fala. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Sai daqui, liga o carro, esquece tudo que aprendeu. Eu não vou, trabalho é trabalho, família é família, não vou misturar espiritismo com isso. Opinião política, opinião política, posso fazer o que eu quiser, posso postar o que eu quiser, compartilhar o que quiser, que isso não tem nada a ver com o espiritismo. Esquecendo que na verdade é tudo que está te ensinando a viver. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. Essa passagem está falando não adianta você querer viver no mundo celestial, ou seja, tem uma dimensão muito evoluída, já muito à frente da nossa, se não conseguimos ainda o básico. Todos sabemos que o pensamento é a força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação nos desvios dessa força. Ou seja, até estudamos que o pensamento orai e vigiai, só há dois mil anos foi dito isso, e até hoje não vigiamos nosso pensamento da forma que tem que ser. Entra, fica à vontade, veio para ver o final. Seja bem-vindo. Olha lá, nós estamos, porém, nas esferas da absoluta pureza mental, ou seja, esferas muito evoluídas, onde todas as criaturas têm afinidade entre si. Afinamos-nos umas com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos ciclos planetários com maior bagagem. E aí ela finaliza. Nosso lar paracolônio, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia divina, para que alguns poucos se preparem para a ascensão, ou seja, conseguir viver em esferas ainda mais evoluídas, e para que a maioria volte, grande maioria de nós, volte à Terra, a essa dimensão, em serviços redentores, porque é a forma mais fácil para nós que estamos ainda lutando para evoluir. O esquecimento transitório recomeçamos e podemos sair dessa vida muito melhor do que entramos e assim nós vamos evoluindo espiritualmente. E aí a última pergunta, todos os espíritos estão reencarnados? Não. Não estão. Então, como vocês viram, são várias esferas dimensionais. E aí eles vão reencarnando conforme a programação, conforme a necessidade, conforme a programação de evolução da humanidade. Você vê que teve épocas em que houve poucos habitantes no mundo, na nossa dimensão. Agora deu um salto, porque estamos nessa fase de transição. Então, muita gente reencarnando, muita gente reencarnando para ver quem vai permanecer nessas esferas com a mudança de fase do planeta. Então, vai tendo. Olha, tem um pessoal que acha que vai acontecer daqui a dez anos. Eu acho que é daqui a mil. E até espero isso, porque eu tenho medo do ônibus partir e eu ir junto. Não era para eu ficar, eu fui junto. Então, a questão é que ela perguntou se está para acontecer ou não. A transição. O que é a transição? Nós, os espiritistas, acreditamos que o planeta vai mudando de fases. E aqueles espíritos que acompanham essa mudança de fase permanecem no planeta. Aqueles que não permanecem são levados para outros mundos. E a NASA só descobriu até agora seis sextilhões de mundos. Então, são levados para outros mundos onde com intelecto vão ajudar no desenvolvimento desses outros mundos. Depois de um tempo, podem voltar ou não. Então, para o espiritismo, inclusive, não existe extraterrestre, porque é tudo, 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 humanidade. Todos os planetas, tudo humanidade. Pode mudar alguma coisinha, mas é humanidade. A transição é algo muito complexo, mas é nesse sentido. Eu acho que demora. Não é algo rápido, não. O que o Chico Xavier falou que em 2019 vai ter um avanço em tecnologia e avanço em algumas descobertas. É o que eu falei que eu acho que está próximo algumas descobertas aí. Quem quiser, procura no YouTube. Data limite 2019. Tem até a questão de não estourar guerra, essas coisas que eu já não acho tanto. Agora, a questão de se estão todos reencarnados. O que é reencarnado? A ideia. Se eles estão todos nessa dimensão? Não. Estão espalhados. Isso falando só da Terra. Nós temos seis tilhões de planetas. uma coisa muito complexa. O que não diminui Deus nem Jesus. Ao contrário. Que aumenta a complexidade da coisa. Começa a entender como a gente ainda está lutando, se esforçando para entender um pouquinho. E aí você tem que trazer isso para outro aspecto. Como nós temos que evoluir e como às vezes pode valer a pena largar aqueles vícios que a gente luta tanto. Porque se ainda tem muito para evoluir, talvez esses vícios não trazem tanto a felicidade real. Os verdadeiros dons que vão trazer a verdadeira felicidade. A felicidade real. As virtudes. Deus nunca parou. Deus nunca parou de criar. Mas o espiritismo é evolucionista na ideia. De que o princípio espiritual vai evoluindo ao longo dos milhares de milênios, passando por todas as cadeias da evolução até se tornar um espírito humano. Então isso nunca parou. A ideia é que nunca parou. Ah, não sei. Não tem nem ideia. Não tenho, não sei. Mas a ideia é que tudo vai evoluindo. Então nós temos princípio espiritual na Terra evoluindo. Pode ser levado para outros lugares e tudo mais. desencarnados, né? Daquelas esferas todas. É, você vê. Sete agora, né? E aí? Espírito trabalha, espírito dorme, sonha. Vocês trabalham? Trabalham. Então espírito trabalha. Vocês estão, ah, espírito no mundo espiritual trabalha? Trabalha, opa. Dorme, sonha, tem necessidades fisiológicas. Existe banheiro no mundo espiritual? Está lá no nosso lar. Não sou eu, briga com o André Luiz. Os elementais, existe? O que é os elementais? Está lá também. Aposto que a maioria não viu o nosso lar falar dos elementais. Mas o André Luiz citou. Existem rios, florestas, árvores, bosques. Existem várias colônias espirituais. nessas colônias tem governadores, políticos. Espírito se alimenta? Ou seja, muda a pergunta. A pessoa habitando outra esfera vibratória se alimenta? O corpo espiritual, que é diferente do nosso corpo, ele é mais sutil, precisa de energia? A desse jeito você tem que imaginar a pergunta. Existe casamento lá? Noivado? Vocês me perguntam, existe? Não sei. Vocês vão saber se comprar o livro. Está aí. Quem comprar o livro vai saber. Não sei. Vou falar que tem umas que é sim e outras que não só por marketing. Tem que comprar lá o livro para saber. Os livros, já são três, todos, a renda vai para a ONG Projeto SEMIAR. E ele pode ser comprado no site, A Vida no Mundo Espiritual. E tem inclusive o formato e-book. Quem gosta de tecnologia vai ficar mais barato. Tem o e-book lá. Nove reais. A ONG Projeto SEMIAR, só falando rapidamente já para encerrar. Ela tem como atividade principal hoje lá na comunidade que fica entre o bairro Cavalara e Gianópolis. Na casa da Sandra. Foi quem entrou aqui. Agora está morrendo de vergonha. E do Elson. Nós fazemos essas atividades no domingo. Começamos com atividade no domingo. Foi aumentando o número de voluntários. O legal é isso da ONG. No domingo são os voluntários que vão lá e trabalham com as crianças, brincam com as crianças, distribuem amor, carinho e recebem. No domingo são os voluntários. E agora, durante a semana, tem outros cursos. Começamos com judô, balé, dança. Tem vários outros cursos lá. E o livro, então, além de conhecimento, vai virar caridade. Quem quiser, só comprar lá. mais da frente, está vendendo e tem no site. E já encerrando, olha o André Luiz. Foi eu que pintei. Estou brincando. Foi eu não. Peguei no Google. É uma frase muito conhecida dele, para encerrar. A vida não cessa. Não existe morte, porque há mudança de dimensão. A vida é fonte eterna. Uma existência, um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador, que te levará para outras formas de vida. de quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda. É isso. Obrigado, gente. Boa noite. Aplausos. 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 Aplausos.